Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira e sábado, a noite na Planet Dance será de muita festa, com DJs da casa agitando a galera a noite toda. Então convoque geral e venha curtir a noite na Planet Dance. Na Praça Rui Barbosa, não perca o início da programação de fim de ano em TAPES com a festa de Natal. O evento, que começa a partir das oito e meia da noite, contará com a apresentação artística natalina das escolas do município. Prestigia esse evento. No sábado, no sindicato, o baile da mulherada será por conta da banda Quatro Estações. Mulher até a meia-noite não paga ingresso. E não perca a vigésima festa da Mãe Oxum com uma bela homenagem à deusa das águas. A festividade será no Santuário da Pimveste a partir das 21h, com transporte gratuito saindo do Posto Ipiranga em dois horários. 8 horas da noite e 9 horas da noite. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.